Oi, 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 pessoal! Tô olhando pra cá, porque a gente tá no Instagram, YouTube, Facebook, tudo junto, então vou ficar meio que olhando assim pra... não exatamente pra você, dependendo de onde você estiver me assistindo, né? Mas tudo certo. Bom, hoje então a gente vai falar um pouco sobre as diferenças entre óleo essencial, florais, depende, existem diversos tipos de floral, eu trabalho com os florais de bar, que é o tradicional, né? Mas existem diversos outros, mas a gente vai falar dos florais como um todo. E de fitoterápicos, quais seriam as diferenças entre esses produtos, entre essas terapias naturais, que eu ando vendo que muitas pessoas têm dúvidas, né? Às vezes acaba confundindo, ah, então nesse curso de aromaterapia a gente vai aprender a fazer floral? Não, peraí, vamos entender exatamente essas diferenças. Bom, então vamos começar então falando já direto sobre os florais, o que são os florais. Originalmente falando, os florais de bar, eles são essências, eles chamam de essências, também não é aquela essência que a gente fala da diferença entre óleo essencial e essência, tá bom? Eles chamam de essências florais, mas é um método desenvolvido pelo Dr. Edward Barr, que é de pegar, de extrair exatamente a energia das flores. E através de, e pra isso existe um processo, existe um método que ele criou, ele desenvolveu a partir de muitos estudos, de observações também. Então é um método diferenciado. Como que é esse método? Pra, existe esse respeito, esse cuidado exatamente pra manter a energia da flor ali, né? Porque se a gente pegar de qualquer jeito, tudo isso vai mexer com a energia. O floral, ele trabalha com a frequência energética da flor. Ah, Fê, então é místico, é misticismo, não sei o quê? Não, gente, ele trabalha com a frequência da flor. Nada mais, nada menos que isso, a frequência energética. A gente sabe que tudo é energia, isso é indiscutível, não é verdade? E aí, por isso, existe esse método. Como que é feito no geral? Pega-se, então, essas flores. Existem 38, originalmente dos florais de bairro, existem 38. A partir de 38 flores diferentes, né? Então, 38 essências florais. E aí, como que é feito? Eles pegam essa flor, corta, tem uma maneira de cortar, tem um aparelho, não é qualquer tesouro assim que se corta, tem todo esse cuidado também. Muito cuidado ao manusear, pra você não ficar tendo contato da sua mão, da sua energia ali na planta, pra não misturar, pra não atrapalhar mesmo naquela frequência, pra manter ali bem intacta. E aí, corta-se, então, coloca numa tigela, geralmente de cristal, uma tigela de vidro, sempre, né? Com todos esses processos bem cuidadosos de higienização, de manter ali só a frequência da flor. Aí, corta, coloca uma água também mineral, limpa, pura, né? Sem aditivos nem nada. E mantém ali, geralmente por três horas, sob a luz do sol. E aí, tem todo um método do Dr. Edward Barr de ser num dia sem nuvens, colher a planta também, a colheita da flor também, não é qualquer dia, qualquer horário. Existe um horário pra cada planta, existe um horário pra cada colheita, um horário exatamente pra tomar esse banho de sol. E aí, geralmente, quando não tem esse sol, ou em determinadas flores, também tem o método de ebulição, ou seja, pelo calor. Por quê? Por que a gente precisa do calor e também da ação do sol? É através desse calor, exatamente dele, que vai fazer essa transferência da energia da flor pra água. Então, precisa desse calor. Desculpa. Então, precisa desse calor, aí ou é feito pelo sol, ou é feito pelo método de ebulição, como eu falei, e aí essa energia da flor passa pra água. A água ali vai ficar com toda essa frequência. Ah, Fê, mas como assim, energia da flor? Flor tem energia? O que isso pode fazer? Ao longo desse tempo de estudo, o Dr. Bayley foi observando, então, a energia dessas plantas. Como eu falei, tudo é energia, isso é meio que indiscutível da gente falar, mas o que que acontece? Nós, como seres humanos, a gente tem frequência energética. Tem uma frequência, né? A gente mede também as nossas emoções em frequência, em hertz. Dá pra ser medido também dessa forma. E aí as flores, exatamente, elas têm outra frequência. Como é que os florais vão agir? Exatamente. Eles agem, exatamente, pela ressonância dessa frequência. Como assim ressonância? Então, pela ação de fazer com que esse outro sistema, ou seja, da gente, comece a vibrar em outra frequência. Em frequência maior, enfim. E reequilibrar essa frequência. Porque aí quando a gente estiver com algum sintoma, por exemplo, tem a essência floral pra... Desculpa, tem a essência floral pra tristeza. Tem a essência floral pra alegria. Essência floral pra quando você tá com ciúme, impaciência, estresse, apatia, enfim. Existe cada uma exatamente pra um desses sintomas, que foi justamente o que o Dr. Barley foi sentindo. Então ele foi, puxa, precisava de uma essência pra isso. E aí ele foi entrando em contato com essas flores que vibravam nessa frequência que alinharia, então, essa frequência desequilibrada desse determinado sintoma. Conseguem entender? Então, quando a gente tá triste, a gente tá com uma frequência, uma vibração desalinhada. Por conta daquela emoção, por conta daquele sintoma. E aí a gente pega, faz o uso dessa flor, que tem uma frequência alinhada, equilibrada. E ao utilizá-la, a gente vai estar fazendo essa ressonância. O floral vai estar agindo com ressonância, fazendo com que essa frequência que tá desequilibrada, tá desalinhada, ou muito, tá aumentada, ou tá baixa demais, enfim, vai conseguir reequilibrar. E com isso, restabelecer a saúde, restabelecer a ordem, mesmo a harmonia naquele âmbito que a gente vai estar trabalhando terapeuticamente. Então, é assim que os florais agem. É isso que são os florais. E aí, a partir, então, dessa extração, como eu falei, a partir desse tempo que fica no sol, em ebulição, pega, então, tira essas flores. É bem a florzinha, só que coloca como se estivesse boiando mesmo nessa tigela de cristal, sabe? Fica só a flor, assim, boiando, deixa ali, vai passar a frequência pra essa água. E depois, essa água também é misturada com conhaque, que eles chamam de brandy, que é pra fazer essa diluição. E aí, você tem as essências florais, que depois você ainda dilui um pouquinho pra cada pessoa fazer o uso em casa, por exemplo. Então, quando perguntam, ah, a gente vai fazer floral? Como é que faz floral em casa? É muito delicado, existe todo esse método. Então, os florais de bar mesmo, eles são, os que vêm importados, vêm com todo um cuidado, inclusive, quando a gente fala, por exemplo, ah, eu não vejo, eu já usei floral, sei lá, não gostei. Que floral você tá usando? Vamos pensar, porque, assim, eles agem por frequência, né? Também é válido falar isso. E aí, muitas vezes, nessas farmácias aí que a gente vê, de homeopatia, de manipulação, você vê lá os florais tudo perto de celular, tudo perto de computador. Não pode, porque a gente tá trabalhando com frequência, frequência vibratória, frequência energética. Eles não deveriam estar perto desses aparelhos eletrônicos. Tem que ter o maior cuidado quando você tá usando os florais pra não deixar perto desses outros aparelhos que também agem por frequência vibratória, que também agem por ressonância, enfim. Tem que tomar muito cuidado. E aí, as pessoas não têm e você acaba matando ali os efeitos daquele floral, sabe? Então, tem essa questão também. E aí, por isso que a gente não vai fazer o floral em casa. A gente consegue o quê? Existem os kits de florais de bar e você faz a diluição pro seu tratamento, pro seu cliente, pra pessoa que você estiver atendendo, tratando, trabalhando ali com a terapia. E são 38 no total. Aí, enfim, aí a gente entra num outro dia falando mais a fundo sobre os florais, porque aí tem todo um método de tratamento. Você não pode pegar as 38 essências e misturar, por exemplo. Ou não é geralmente também como a gente usa uma só. Tem todo um trabalho aí terapêutico. E aí, um período de uso, um período de pausa, um período de retorno. Enfim, várias coisas. Mas, no geral, falando então sobre os florais, é isso. Entenderam? Floral, então, é esse método de extração sobre o sol ou ebulição. Pega-se, então, a frequência energética da planta, da flor. E ele vai agir em ressonância. Ele vai agir com essa atuação vibratória em relação ao nosso organismo. Tá? Então, vai restaurar, vai restabelecer. Falando agora, então, sobre os óleos essenciais. O que são os óleos essenciais? Sempre comento deles aqui, né? Os óleos essenciais, então, eles são extratos de plantas. Extratos 100% puros, 100% naturais e vegetais. Extraídos de diversas partes das plantas. O mais comum é de folhas, sementes, até mesmo frutos, né? Em geral, das cascas. Tem resina, casca, casca mesmo do tronco. Enfim, existem diversas partes de algumas plantas que pode se retirar os óleos essenciais. Não é de toda planta que dá pra retirar os óleos essenciais. Nem toda planta produz o óleo essencial. Óleo essencial também não é óleo. Óleo essencial é um extrato. Eles são chamados de óleo porque não se misturam na água, eles não são hidrossolúveis, né? Eles são lipossolúveis. Por isso que, no geral, a gente vai utilizar um óleo vegetal como carreador, uma forma de diluição dos óleos essenciais porque a maioria também dos óleos essenciais precisa dessa diluição exatamente porque eles são extremamente concentrados. Então, dependendo do tratamento que a gente está fazendo, precisa-se de uma diluição, dependendo da pessoa, do momento de vida dela, né? Por exemplo, eu estou gestante agora, então, precisa disso, enfim. o bebê também, crianças, bebês, idosos, precisa desse tempo aí de diluição. Aí, a partir disso, a gente vai fazer um tratamento com os óleos essenciais. Eles são, então, esses extratos, esses óleos que... Aqui, tem um aqui já do meu lado que eu sempre tenho por aqui. Então, eles são esses óleos que a gente vê por aí que não é só o cheirinho, como eu sempre falo. Ah, que cheirinho bom, eu vou usar aqui e vai ser gostosinho, vai ter um efeito. Não, eles são naturais, mas eles têm químicos poderosíssimos. Eles possuem químicos naturais dessas plantas que são extremamente potentes. Isso aí também, algumas pessoas falam, ah, o uso dos óleos essenciais também. Outra coisa, terapia alternativa, místico, é misticismo, é milagroso, nada disso. Simplesmente, é químico da planta. É claro que porque a gente está trabalhando com elementos naturais, vai ter esse efeito mais holístico. Quando a gente fala a palavra holístico, vai ter esse efeito no todo. Não é como uma pomada que a gente pega aí e passa e vai ter o efeito ali físico e acabou. O óleo essencial vai ter mais um efeito muito além disso, do físico. Efeito emocional, age no campo mental, no campo energético. Então, é muito além só do físico. Mas, basicamente, o óleo essencial vai ser um químico. Ele é um químico. Ele possui diversos químicos diferentes em um único frasco. Cada tipo de óleo essencial possui ali uma gama de químicos diferentes. E aí, o método de extração não é como os florais, não é na água. Ele é 100% puro. A gente deve, inclusive, sempre buscar óleos essenciais 100% puros. Ou seja, eles vêm aqui sem diluição nenhuma, senão eles podem o quê? Existe, né? Muitas marcas que, infelizmente, que misturam, que fazem essa mistura. Então, não é um óleo essencial puro. Mas, é diferente, então, dos florais. É outro método de extração. A gente não está trabalhando com frequência vibratória. Claro que tem a energia da planta ali, até porque o óleo essencial é a essência do que tem ali na planta. É tudo de mais essencial para a planta. E aí, quando a gente usa, também a gente vê como esses efeitos são essenciais. Mas não é só isso. Não atua só pela frequência energética, com a energia da planta. Não só isso. Ele atua pelos químicos mesmo que possuem ali naquela planta. Químicos, inclusive, que a gente encontra quando você vai pesquisar, quando você vai olhar mais a fundo em produtos, em tratamentos artificiais, sintéticos, por aí. porque aí eles reproduzem em laboratório todos esses químicos que os óleos essenciais têm naturalmente. Então, olha só como eles são poderosos. Naturalmente, eles têm todos esses efeitos que muitos remédios e muitos produtos que a gente vê por aí imitam. Totalmente, assim, imitam mesmo. Pega, reproduz aquela substância em laboratório. Até por isso que existem muitos aromas que são parecidos com os óleos essenciais de outros produtos sintéticos. que aí a pessoa fala ah, olha aqui um óleo essencial. Mas não é. Então, o óleo essencial ele vai atuar dessa forma, energética, além disso, vai atuar no campo emocional por conta desses químicos que interagem com o nosso sistema nervoso, interagem com os nossos sistemas, com as nossas glândulas, com os nossos órgãos, com todo o nosso organismo e de maneira física também. Atuando aí na pele, em dores, problemas problemas na matéria mesmo, problemas físicos. Então, e aí a forma de extração diferente dos óleos, dos florais, é porque é totalmente diferente mesmo, não é a mesma coisa. Eles são, em geral, os óleos essenciais são extraídos a partir da destilação a vapor. Como que é isso? Tem um caldeirão com a água e aí essa água vai evaporar e vai passar por um tubo onde tem essa planta, a parte da planta que possui o óleo essencial, porque, por exemplo, tem plantas que a casca da óleo essencial e a folha também. Tem plantas que não, é só folha. Tem plantas que é só flor, só casca, enfim. E aí, através desse tubo, então passa esse vapor de água, como ele vai estar bem quente, ele consegue quebrar essas moléculas. Quebrando essas moléculas, o óleo essencial sai junto com esse vapor e aí cai em outro recipiente onde, como os óleos essenciais, como eu mencionei, não são hidrossolúveis, ele vai ficar separado da água, vai resfriar novamente, então a água vai passar desse estado de vapor ao estado líquido novamente e aí vai ficar separado ali o óleo essencial, depois ele é separado e envasado nesses vidrinhos que a gente conhece. No geral, é destilação a vapor, tá? Existem muitos outros métodos que eu sempre falo também. No geral, é destilação a vapor, mas, por exemplo, cascas, cascas de cítricos, os óleos essenciais cítricos são todos de casca, bergamota, o de laranja, a laranja é doce, a laranja é amarga, de limão, lima, o óleo essencial tá ali na casca da fruta e aí é por prensagem, prensagem, prensagem mesmo, pressiona-se as cascas e aí o óleo essencial sai e ele é separadinho e envasado. Existem outros métodos também para flores mais delicadas, nem é possível fazer essa destilação a vapor porque as pétalas são muito delicadas, por exemplo, de rosa, de jasmim, que elas são muito delicadinhas mesmo. Então, são outros processos, tem refloragem, tem processo com outras substâncias para retirar o óleo essencial sem machucar a pétala, sem perder a substância ali. Mas é isso, basicamente, entende? Então, floral, a gente mencionou, óleos essenciais, é isso, falei tudo sobre óleo essencial, acho que sim, método de extração, como eles atuam mais ou menos, a gente vai falar bastante sobre os óleos essenciais ali ao longo de muitas lives, a gente já está falando, enfim, mas basicamente isso. Agora, fitoterápicos. Fitoterápicos, a palavra fito vem de fito, a palavra fitoterápico, o fito, quando a gente separa, é de erva. Então, são produtos, são formas terapêuticas de se utilizar extratos vegetais, sempre vai ser de extratos vegetais. Ah, Fê, então não é a mesma coisa que o óleo essencial? Não, não exatamente. Existem várias formas de você fazer, de você usar, de ter, obter-se um fitoterápico. por exemplo, uma tintura. Uma tintura é ali uma extração que é feita do óleo essencial com diversas, com diversas, diversas formas diferentes, pode ser com álcool, enfim, extratos glicólicos mesmo, e aí você vai ter uma tintura que é um fitoterápico. Ali vai ter uma concentração bem legal da erva, por exemplo, e aí deixa ela agindo, extraindo por diversos dias, por semanas, até a gente conseguir passar todas essas propriedades da planta para aquela substância que está ali e depois coa, mistura, enfim, aí vai usar o fitoterápico. Existe a forma de se utilizar essas ervas, com a maceração, maceração de ervas, existe a forma de, enfim, aí você a partir disso usar como em plastros, compressa, usar a erva fresca, usar a erva seca, tudo isso requer também um cuidado no momento que você está manuseando essa erva. A escolha da erva, qual erva usar, como usar, exatamente isso que eu falei, vai usar a erva fresca, também tem que ter esse cuidado, porque se deixa ali ela muito tempo, a erva fresca ela tem água, tem bastante água dentro. Então, precisa desse cuidado, pra quê? Água, geralmente atrai fungo, atrai esses micro-organismos, então tem que ter um cuidado no manuseio. Se forem as ervas secas, também tem um método de secagem, ou onde você for encontrar essas ervas secas, também precisa ter esse cuidado. Enfim, tem todo esse trabalho, até você selecionar, exatamente, mas existem muitas formas de você utilizar os fitoterápicos. Aí não é, é como os óleos essenciais, existem vários métodos de extração, mas além de, de você chegar, por exemplo, existem diversos métodos pra se chegar num óleo essencial que a gente conhece, e existem diversos métodos pra se chegar em diversos produtos e formas diferentes de se utilizar um fitoterápico, entende? E aí é diferente, totalmente diferente. Também, pode ser utilizado de diversas formas na pele, na via oral, fitoterápico, enfim, são várias formas diferentes. Ah, eu não mencionei, né, os florais em geral é via oral, os óleos essenciais em geral é via inalação, via cutânea, aplicação dérmica, aplicação tópica mesmo na pele, tem a forma de via oral também, polêmica, a gente fala sobre isso outra hora, e os fitoterápicos também, diversas formas, como eu falei, por exemplo, o implastro é na pele, aplicação dérmica, tem como usar via oral com as tinturas, com o fitoterápico, enfim, diversas formas também de aplicação no corpo, aí, nossa, são muitas formas terapêuticas de se utilizar, mas basicamente esses são os fitoterápicos, essa é a diferença, sempre o fitoterápico vai ser um extrato de, vai ser um extrato vegetal, sempre, um extrato vegetal, e aí, a partir disso, você tem diversas formas de terapia, também atua, o fitoterápico também vai atuar com a energia da planta, né, se a gente for pensar, como eu falei lá no início, que tudo é energia, que tudo tem, carrega essa energia essencial da planta, da flor, do galho, de qualquer coisa que você for tá usando, carrega ali também a energia, mas ainda assim, os fitoterápicos também atuam mais ou menos igual o óleo essencial, muito além só da energia, da vibração, por exemplo, daquela planta, ele vai atuar também no físico, nosso campo físico, corpo físico, corpo emocional também, porque aí ele, ele principalmente quando for via oral, ele vai atingir aí nos nossos sistemas, vai ter uma atuação, uma interação com o nosso organismo por dentro, por completo, atuando no sistema nervoso central, atuando nos nossos órgãos, nosso organismo, e aí atingir aí também o nosso campo mental, estimula a produção de determinados hormônios, até por isso que é sempre válido falar quanto que, apesar de serem terapias naturais, todas essas que eu falei, principalmente óleos essenciais e os fitoterápicos vão ter algumas contraindicações, né? E aí quando eu falo isso, ah, poxa, mas não é natural? Não devia ser tranquilo de se utilizar? Como eu falei, dos óleos essenciais fitoterápicos também, eles têm a química ali da planta, toda erva tem sua química, a gente não pensa, mas muitos desses produtos que a gente vê por aí tem ali exatamente o químico que existe numa planta. Às vezes eles utilizam realmente a planta e aí mistura com várias outras coisas artificiais e sintéticas ou às vezes eles realmente reproduzem essa substância natural em laboratório. Então aí deixa de ser natural, mas tem ali exatamente o químico, exatamente, né? Exatamente o químico daquela planta porque realmente tem um efeito poderosíssimo e é por isso que tem sim suas contraindicações, contraindicação, por exemplo, para hipertensos, por exemplo, para gestantes, para crianças, para idosos, para epiléticos, para pessoas que têm um problema na coagulação do sangue, são só exemplos, tá? E aí também a gente trabalhar de uma forma holística quando a gente fala com essas terapias que é o quê? A diferença dessas terapias é que elas vão estar trabalhando o todo, o todo do organismo, falando assim, no organismo de uma pessoa, então não só um sintoma, mas o todo e trabalhando exatamente aquela pessoa, não como se fosse tudo igualzinho, né? Minha dor de cabeça não é a mesma que a sua, enfim, então tudo isso vai levar em consideração a partir dessas terapias e é muito interessante por isso. Elas podem ser complementares umas às outras, por exemplo, não existe contraindicação de você usar um floral ao mesmo tempo que você está usando uma forma de aromaterapia ao mesmo tempo que você está usando um fitoterápico, por exemplo. Não, não tem, não tem esse problema. Existe a contraindicação própria, por exemplo, daquela erva para aquela determinada pessoa, para aquele determinado momento de vida dela. Por que eu não falei muito das contraindicações de florais? Porque eles realmente são mais brandos, eles vão trabalhar nessa frequência. agora, se a pessoa já está com uma frequência equilibrada em determinado âmbito de vida e aí você vai usar um floral que atua exatamente naquele mesmo âmbito, para que você vai fazer isso? Para que, né, mexer com o que está quieto? Então, assim, o seu terapeuta floral ou você como terapeuta floral tem que ter esse discernimento de quando usar qual essência floral. Basicamente, seria esse cuidado maior aí com os florais e, claro, né, usar no momento certo, com aquele método que eu falei que existe. Os óleos essenciais, os fitoterápicos já precisam desse cuidado maior, exatamente porque eles possuem ali uma concentração maior, especialmente os óleos essenciais, eles são bem concentrados, vou dar um exemplo, para um quilo de óleo essencial de gerânio é necessário 500 quilos daquela planta, daquela flor, só para vocês terem noção, então assim, tem muita planta nesse frasco, muita planta. Sabe quando a gente pega uma colher de sopa e faz um chá? Então, tem muito efeito já, né, muitas pessoas tomam um chá, sei lá, de camomila à noite e dormem super bem, imagine pegar uma gota de óleo essencial de camomila, tem muito efeito, um fitoterápico, né, que é uma tintura, um extraído, extraído daquela planta, também tem muita concentração, vai ter um efeito ali enorme. Então, quando a gente pensa em tudo isso, a gente tem que ter um cuidadinho maior com os óleos essenciais e com esses fitos, tá, os fitoterápicos, por conta disso, dos químicos que são poderosíssimos. Ainda assim, eles são totalmente naturais e é por isso que eles são biocompatíveis com o nosso organismo. Eu sempre brinco, né, que a gente é natural, né, não importa como a gente foi feito, não importa da onde a gente veio, a gente é natural, a gente não é de plástico, não é de ferro, não é de alumínio, não é nada, a gente é natural, assim como esses extratos, assim como essas formas de terapia, todas naturais, vem da planta, né, a gente não veio da terra, assim, da terra fofa, mas a gente é natural, assim como eles. Então, esses tratamentos, eles são biocompatíveis com o nosso organismo, vai ter uma interação ali muito inteligente, muito interessante da gente trabalhar exatamente por isso. Opa, deixa eu ver aqui se caiu. Caiu. Exatamente por isso, porque vai ter essa interação aí muito potente de todos esses tratamentos. Até perdi o que eu estava falando. Então, eles são biocompatíveis, nada vai agredir, sabe, o nosso organismo como um tratamento artificial e sintético agora. Não é por isso que não possa dar algum tipo de reação. Existem pessoas que têm reação. Eu já vi, eu já vi muitos profissionais falando, ah, não, usa, usa e abusa, usa de todas as formas, sem limite, sem dosagem, sem diluição, vai usando. E aí, aquilo pode acarretar, sim, um problema, um outro problema. a nível físico, a nível emocional, a nível energético, não sei, mas pode acarretar. Com certeza pode, porque tem ali os químicos. A gente não sabe, a gente não pode, a gente não sabe não, a gente não pode trabalhar dessa forma jogada. A gente tem que ter esse discernimento e é por isso que existe métodos de diluição, existem momentos para usar, existem indicações para aquele determinado sintoma, existe também essa forma de trabalhar com a interação entre uma ou mais ervas, entre um ou mais óleos essenciais quando necessário, entre pausas, quando está fazendo um tratamento que exige um pouco mais de tempo, por exemplo, a gente faz uma pausa, não vai usar durante todo esse tempo. Até os florais, que também atuam nessa frequência, vai fazer essa pausa, porque vai ter aquele efeito, precisa também de uma pausa, para você ver, a gente, apesar de eles serem naturais e serem super terapêuticos, terem diversas propriedades curativas, eles vão, a gente não quer também que fique dependente, não que eles viciem, não é nada disso, mas a gente não quer que fique dependente deles também. Tá certo, pessoal? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado da live, que eu possa ter tirado aí algumas dúvidas de vocês, e a gente se vê na próxima, tá bom? Um super beijo, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!